Pessoal, vamos falar sobre o caso do shake dos bitcoins. Olha, por que bota o nome do bitcoin nessas coisas? O cara é um golpista, piramideiro, é, bota o nome do bitcoin. Por quê? E detalhe, ele vendia criptomoedas, não vendia bitcoin. Mas enfim, vamos ver essa notícia aqui. Essa notícia foi sugerida por Helena, Forsaken, JVG e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. É uma pena esse tipo de coisa, principalmente pela publicidade que o pessoal bota. Shake do bitcoin, faraó dos bitcoins, sempre bota o nome do bitcoin. Por quê? Porque é a moeda que tem mais credibilidade. Então bota o nome do bitcoin, sendo que não tem nada a ver com bitcoin esse esquema aqui. O cara pegava dinheiro das pessoas, dizia que apostava, que colocava em bitcoin, que investia em bitcoin. Na verdade, ele não falava que investia em bitcoin, ele falava que investia em criptomoedas. Mas ainda tem isso porque, é o que eu falo pra vocês, eu sou um bitcoinheiro maximalista tóxico. Eu não gosto de outras criptomoedas. Você tem o bitcoin, o resto é lixo. Não só tem lixo, não tem mais nada que preste. Ai, mas a minha criptomoeda preferida, Monero, Ethereum, sei lá o quê, sei lá o quê. Ok, fica com ela, meu filho. Não tem nada, não sou seu pai, não sou nada seu. Faz o que você quiser da sua vida. Eu não aposto. Eu acho que é tudo lixo. Bom é o bitcoin, o resto é resto. O Monero, o pessoal fica falando, não porque o Monero é o que o Satoshi queria mesmo, não sei o quê lá. Tem todas as explicações do pessoal lá, do Adam Beck, falando que tudo aquilo que o Monero implementou foi discutido no bitcoin e o pessoal decidiu não implementar porque isso fragilizaria o bitcoin. Então, no final das contas, é isso aí. É bitcoin mesmo. O resto é resto. E, no final das contas, ainda botam o nome do bitcoin, o negócio como se fosse a mesma coisa que o resto das criptomoedas e coisa e tal. É uma tristeza isso, né? Enfim. O caso do cara é mais um caso de investimento, ou seja, o cara abria uma empresa de investimento em criptomoedas, prometia muito dinheiro, e quando as criptomoedas estavam subindo mesmo, era até razoável para ele fazer isso. Isso mantinha o dinheiro ali circulando. E veja, se ele comprasse a criptomoeda e colocasse na sua carteira, não tem problema. Olha só, esse daqui é um nó do bitcoin que eu tenho aqui, nessa minha máquina, em que eu tenho aqui 0.0006907 bitcoins aqui nessa minha carteira. Tá na minha máquina. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Ninguém vai roubar esse dinheiro meu aqui, entendeu? Se a minha máquina tá segura, tudo certinho, ninguém vai tirar esse dinheiro daqui. Você não precisa ter um nó de bitcoin como esse para você guardar os seus bitcoins. Tem outras carteiras por aí. Se você for no site bitcoin.org, é o site que eu recomendo. Ele tem aqui, você pode escolher a língua português para ficar mais fácil para você. E você faz aqui, escolha a sua carteira, que é onde você vai ter os seus bitcoins. O problema todo é que esse pessoal do golpe vai falar para você, não, deixa o bitcoin comigo aqui porque eu vou ficar vendendo e comprando ele para lucrar e não sei o que lá. Meu amigo, para com isso. É golpe. Se o cara tá querendo ficar com a sua moeda na mão dele, ele tá dando um golpe em você, né? Então aqui ele tem um tutorial, tá vendo aqui, que você pode escolher a carteira que você quiser. Carteira para celular, para computador, carteira física. Enfim, não precisa ser um nó de bitcoin para você guardar os seus bitcoins, mas é importante que eles estejam na sua carteira. Nunca na corretora, nunca na mão de, entre aspas, investidor, porque esse pessoal tá engrupindo você mesmo. Enquanto as criptomoedas estão subindo, a coisa até funciona, o cara paga os lucros e coisa e tal. No momento que o mercado dá uma caída, porque sempre tem isso, não tem jeito, o pessoal some com um problema e no final das contas fica todo mundo perdendo dinheiro e coisa e tal. O cara causou um prejuízo de, por exemplo, a Sasha Meneghel, é uma das afetadas. Mas, assim, esse aqui é só um dos casos, tem inúmeros casos disso, de pessoas que criaram correntes, empresas de investimento em bitcoin e coisa e tal. Gente, comprar bitcoin é tão fácil, você vai na corretora, compra o bitcoin, bota na sua carteira, não bota, não deixa lá na corretora não, bota na sua carteira. Sempre, se não tá na, se as chaves não são suas, se não tá na sua carteira, não é seu o bitcoin, né? E, ah, quer investir em outras criptomoedas? É aquilo que eu falei pra você, eu não recomendo, nenhuma. Pra mim é o bitcoin ponto final, acabou. O resto é shitcoin, é lixo. Eu sou bitcoin maximalista tóxico. Faço questão de ser cada dia mais tóxico, porque o tempo todo eu vejo o pessoal sendo engrupido por moeda aí, que o cara que fala, não, que a minha moeda, ela é super ultra plus, ela vai substituir o bitcoin, ela vai substituir... E, no final das contas, é golpe, o pessoal some, dá um rug pull, tira o plug. Eu tenho que ser mais tóxico ainda. Meu objetivo na vida é ser o maximalista bitcoin mais tóxico de todos. É o que eu quero ser super ultra tóxico. E por que eu tô usando esse termo? Porque nós, bitcoins maximalistas, né? A gente sempre recomendou o bitcoin nenhuma outra criptomoeda. Aí o pessoal que gosta de fazer esquema com criptomoeda, fala, ah, não, mas fulano é um maximalista tóxico. Pra dizer que estamos estragando o esquema dele, né? Ele tá querendo te vender shitcoin, a gente tá estragando o esquema dele. Pô, olha que chato, cara. Aquele cara é tóxico, ele fica falando de outras criptomoedas. Não, é só bitcoin mesmo, eu não acredito em nenhuma outra. Eu tô indo num sentido cada vez mais tóxico possível. Faço questão de dizer isso. Prefiro dizer isso do que depois ter que explicar por que você comprou uma criptomoeda XYZ e o cara fez um hug pull lá, tirou o plug da tomada, desligou a criptomoeda e pronto, acabou o negócio todo. Feio de exemplos por aí. Enfim, a Sacha Meneghel acabou também caindo nessa. É aquele negócio, né? Esse pessoal, aquilo que eu falo, gente, é golpista, com cara de golpista, com jeito de golpista, não dá futuro. Todo golpista que você encontra, o cara tem um jeito de pessoa séria, de firma séria. É ilusão achar que esse pessoal que cai em golpe é pessoal bobinho. Não, é uma pessoa que... Malandro com cara de malandro não dá certo, amigo. O cara não consegue aplicar golpe. Todo malandro tem cara de gente honesta, de gente trabalhadora, de gente que tá fazendo coisa honesta ali. Tem que ficar muito atento pra esse tipo de coisa pra não cair nesse tipo de embromação, né? Enfim, parece que o esquema foi descoberto, tiraram, prenderam o cara, capturaram as coisas todas. Infelizmente, ficou muita gente sem dinheiro. É mais uma triste coisa disso daí. E o que eu fico mais chateado ainda é que o pessoal insiste em falar Ah, não, é o shake dos bitcoins. O cara nem negociava bitcoin. Negociava outras criptomoedas. Mas o pessoal fala, shake dos bitcoins. É isso que dá o nome ruim ao bitcoin. Infelizmente, muita gente que não conhece o bitcoin fica com essa imagem ruim de que é golpe, não sei o que lá, porque a imprensa insiste em associar a esses casos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.